Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista, mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Hoje à noite em A Grande Conquista é noite de eliminação, a última eliminação antes da grande final. Pois é, gente, temos aqui o resultado das enquetes de quem vai ser eliminado hoje. E com menos voto, com apenas 9%, está Alexandre Suíta. Então esse é o resultado aí de todas as enquetes de sites, blogs e YouTube, essa é a média. Então já temos o resultado hoje. E a preferência do público está entre Gisele, Tiago e Natália. Mas tudo pode acontecer, né? Se vocês estão prestando atenção ali, Gabriel e Alexandre estão bastante colados ali e tudo pode acontecer. Na hora do programa ao vivo é a hora que todo mundo vota bastante. Quero saber a sua opinião. Quem que você quer que saia? Deixe nos comentários, deixe o like e se inscreve no canal. E se vocês estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam para chegar rumo aos 10 mil seguidores. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.